Ei, ah, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Vou te explicar, vulgo, esse solo aqui você é muito fraco Por isso quando tu vai rimar hoje tu desonra Você bota logo, teu vulgo é como um vulgo Porque eu toco o próprio nome aqui, você que não honra Ei, por isso que eu honro sempre o meu E por isso que agora aqui você não percebe Por isso que na batalha eu venho aqui em velocidade E pra te acabar aqui, cê sabe que até a derrota é préria Pra falar de vulgo, eu ouço o lo-fi Lo-fi, calma ei, não sabe pra onde vai Então, mano, por isso que eu faço frio Seu wolf é vulgo, moleque tem que interter Não evoluir, moleque, cê tá perdido Por isso hoje cê não canta comigo Cê é o wolf, né não Cê não manda uma rima que a galera fala Wolf nessa sessão É isso, só que aqui faço consentimento Hoje aqui estou perdido, mas nunca perco meu tempo Por isso, parceiro, que hoje aqui eu causo estrago E vou te eliminando, causando no teu passado Não, causa no passado, muito menos no futuro Hoje você canta e eu tô cantando a Dona Irã E hoje eu pronto que eu tô matando com os teus furos Porque se quero no tempo, vou montar no DeLorean Você monta, só que aqui, parceiro, cê não encaixa As suas peças e você não aguenta aqui nessa faixa Por isso, parceiro, cê não honra a tua letra E que esse tanque de faixa, o wolf sempre é faixa preta Não é faixa preta, muito menos faixa letra Mesmo que cê não entende que sua ideia não é moral Entende que eu te bato, moleque, quer nessa teta Ressuscita o capoeira com minha faixa coral Tem pra coral, só que aqui cê tá confuso E você é no golpe da coral, eu sou o big do parafuso Só que, parceiro, cê sabe, não se engana O meu veneno é poderoso, mamba africana Não é mamba africana, mano, você rima Hoje eu te provo que meu rap é do momento Não quero parafuso, eu quero só vir no momento Me chamar o rockiri e punch é muito de vento Ah, ei, aí, aí, ei, 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 ei Só que você quer ser rockiri, só que não há mola É moinho, só que eu tenho rima de cartola Só que, parceiro, cê que não percebeu Você é moinho de vento, dou o quixote no mundo, cê vive no teu É moinho de vento, por isso esse é o momento Enquanto fala do jeito, enquanto eu morto o meu medo Por isso que cê não entende que é um moinho O mundo é um moinho e seu verso que é mesquinho Lacro, barulho pra batalha, família É isso, que acho que deu o que a média é deleita primeiro round MC Wolff guarda a mão pra cima MC Vugo MC Wolff, primeiro round, Vugo volta Jurados MC Wolff, primeiro round, Vugo volta O normal foi na adrenalina, o choque de emoção O choque de emoção E vem assim, ele te atacou Você vai deixar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ah, ele te atacou Você vai deixar, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E ele te atacou E você vai panguar Cada punch na sua cara Para o chão você beijar Mesmo que você pangou Coisa que tu vai moscar Minhas palavras vão na cara Por isso que eu vou deixar E levo pro vento Por isso, mano, é o momento Que eu tô batendo no Wolff Que é fraco e sem talento Você volta desse jeito Por isso que eu tô no mundo Só que a miss é só o Spurs E eu te trago teu espurro Só que parceiro, cê sabe Eu agilizo Eu beijo o chão Porque eu sempre honro o chão De onde eu piso Por isso, pra que você sabe Vou causar teu fim É do chão que aqui eu beijo Do chão que eu eu nasci Se liga, meu mano Só que cê sabe No modo oculto Vou viver e mando agora O vulgo fica culto Cê quer parceiro Só que aqui você não tem teu argumento Fala que eu não tenho martivo Esse primeiro copalento Cê beija no chão Pra falar que vai pisar No solo que pisa Mesmo que cê fala Por isso que curte brisa Moleque, cê não entende Que minha ideia te espanca Você sempre o beijão Porque sempre tá tela branca Tá tela branca Só que cê fala do que vai atingir Só que até agora que não vi Por isso, parceiro Que eu falo aqui na improvisada Fala que me atingi Da tua cara Dou gargalhada Sempre tá gargalhada Por isso que esse é o momento Hoje você fala Por isso que causa coma Moleque, eu te provo Que desse que é do momento Minha punch não dói agora Mas depois vem o hematoma Vem o hematoma Só que aqui eu nunca caio Cê sabe aqui, parceiro Que aqui sempre sobressaio Por isso que eu te explico Eu vagabundo Eu tava em coma Não tava arundando Um tempo desse mundo Moleque, evoluir Enquanto eu mostro Que eu provo Que sem fazer free Moleque, você tem que rimar E tem que sentir Aquele tipo de piada Que gente porra Demora três dias pra rir Você quer falar de piada Que pivete Você fala que quer prova Você nem passa de teste Por isso, parceiro Que aqui eu explico É que eu sei Esse teste muito fácil Hoje é que gabaritei Acro Barulho pra batalha, família É isso aí Jogando o segundo round Que a gente deu MC Bug A minha esquerda Barulho mão pra cima MC Wolf Boa Esse o outro Próxima